A partida agora aí da nossa Premium, essa vai ser uma luta decisiva, decidindo mais um participante nas quartas de final. Sendo assim, né, a gente vai seguir o padrão até agora das finais aí do Premium, serão três partidas, cada partida melhor de cinco. O jogador tem que ganhar duas partidas pra sair como vencedor, o Ninja já chega na invisibilidade, o arqueiro começa a spamar já as skills, já explotou ali a rigidez em cima do Ninja primeiro, o Knockdown parece que entrou, o Shift Heaven em cima, explosão em cima do Ninja. Já temos ali o primeiro round decidido, vitória rápida do arqueiro agora e devastadora, puxou a primeira rigidez, o Knockdown parece que entrou ali, apesar da animação ter dado uma bugada pra gente, o Knockdown caiu mesmo, e a sequência do arqueiro foi ali implacável, né, como já é de costume. Primeiro round vai pra ele, 1x0 pro arqueiro por enquanto. Começa mais um round, temos aí o arqueiro indo pra cima já com tudo, o Ninja vai agora meio que ali evitando a invisibilidade, vai chegando agora com as super armaduras, foi pra cima. Ninja tentou nas costas agora, tentou puxar ali o grab e não conseguiu. Ninja agora vai ali mantendo as super armaduras, vai se aproximando de pouco em pouco, vai pro chão agora, lá vem o arqueiro mais uma vez, Shift E, explode o Ninja de novo, não teve jeito, mais um round pro arqueiro, foi pra cima. Dessa vez o Ninja, opa, cadê? Não, 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 não. Dessa vez o Ninja foi pra cima ali com as super armaduras, tentou alguns engage, mas acabou tomando Knockdown, e aí logo em seguida veio o Shift E, sem piedade nenhuma, como sempre, 2x0 pro arqueiro por enquanto. Mais uma vez temos o arqueiro indo pra cima. O ninja vai seguindo a sua movimentação Por enquanto o ninja tenta ali o knockdown O ninja não consegue O ninja continua avançando Vai tentando ali achar um espacinho Tento mais uma rigidez em cima dele agora Lá vem a sequência, shift Q O ninja consegue escapar, tenta o knockdown Não entra o knockdown O ninja agora teve a sorte ali O combo do arqueiro não foi muito prolongado O ninja vai pra cima, vai causando um certo dano Mais uma rigidez em cima dele Shift Q de novo, explosão Em cima e a primeira vitória agora Vai pro arqueiro Novamente agora temos rounds explosivos A primeira partida Fica na mão do arqueiro Vamos agora pra segunda partida Primeiro round da segunda partida Vamos nessa Ninja agora chega na invisibilidade Aparentemente Ninja Aparece agora Mais uma vez está o ninja na invisibilidade Vai tentar chegar na surgina Ninja chegou ali com a shurikens Bateu na super armadura do arqueiro Foi nas costas Conseguiu a rigidez Havia a primeira sequência do ninja Agora com sucesso O arqueiro é forçado a utilizar o escape Ninja está com a vantagem nas mãos Ninja acabou recebendo ali Algum tipo de CC O arqueiro voltou do V ali já Nervosíssimo Jogou o primeiro CC Parece que foi o knockdown O ninja também é forçado a utilizar o escape Agora está tudo igual Próximo CC Não tem choro Ninja foi pra cima Tentou ali a rigidez Não entrou Mais uma vez nas costas O ninja não consegue nenhum Nenhum CC Mas causa um bom dano Agora o arqueiro sai ali Com pouquíssimo HP O ninja Só precisa continuar com a pressão Tentou o dano em área ali Também manteve a super armadura O ninja vai se aproximando O arqueiro já recuperou bastante Mais uma rigidez do ninja Ele consegue escapar Joga a shuriken Vai pro chão Explode agora o arqueiro No seu engage O ninja agora colocando bastante pressão ali Conseguiu finalmente encaixar Um CC primeiro E ali com pouco HP Ele jogou o knockdown com as shurikens E o arqueiro não conseguiu segurar o dano O primeiro round da segunda partida Vai pro ninja Ninja vai pra cima Vai tentando segurar novamente ali Com super armaduras E com a movimentação segura Vai nas costas Tomou a rigidez Knockdown Lá vem o arqueiro com shift E a explosão em cima do ninja E mais um round pro arqueiro Tomou a rigidez E o knockdown Fica bem complicado De tancar o que vem Logo em seguida Round pro arqueiro Temos um empate agora Já na segunda partida Um a um Vamos lá Começando mais Mais um round O ninja parece que tá chegando agora na invisibilidade O arqueiro vai tacando ali as skills Tentando exportar o ninja de alguma forma Ele já apareceu Ninja vai pra cima Jogou as shurikens Não conectou Foi nas costas agora Lá vem o grebe do ninja Talho duplo ali Explode o HP do arqueiro E temos novamente o ninja com a vantagem Ele já liga o turbo Liga a invisibilidade Os dois estão invisíveis agora O que fazer? O arqueiro já tá de volta ali Com metade do HP O ninja agora tem a chance De aproximar esse placar De virar esse placar na verdade O arqueiro vai chegando novamente O ninja sai das estruturas Começa a avançar de novo Foi ali nas costas Causou um bom dano Entrou na invisibilidade Foi pro chão agora o arqueiro E mais um dano Explosivo do ninja Garantindo mais um round De virada aí Temos dois a um Agora pro ninja Conseguiu ali dar um teleporte O arqueiro tava saindo ali Na animação do dash Acabou tomando dano Na cara direto Foi pro chão ali Com baixíssimo HP Não tinha o que fazer Dois a um pro ninja Eu acho que o ninja tomou Tomou DC Não, tá tudo certo? Ok? Começamos o round Vamos nessa Ninja tá ali no centro da arena Começa a usar um pouco as estruturas Começa já a se movimentar Manter ali o bloqueio frontal E super armaduras Foi nas costas Conseguiu pegar Não conseguiu puxar o CC Tu jogou o talho duplo Não contactou O stun também não veio Nenhum dos dois conseguiu nenhum CC O arqueiro joga ali o shift Q Tá protegido Já se afasta novamente Mantém a sua posição Mais uma vez temos o engage do ninja Foi nas costas Não achou ninguém O arqueiro já tava longe O ninja já começa a usar um pouco as estruturas de novo Vai se recuperando E vamos mais o engage O ninja vai se movimentando bem agora Flanqueando ali Vai ver um ataque em área Super armadura O arqueiro não vai poder fazer nada O arqueiro ali vai botando bastante pressão Vai tirando um pouco espaço Lá vem a rigidez Grabe em cima do arqueiro Ele é forçado a utilizar o escape Mais uma vez O ninja agora Simplesmente ditando Todo o ritmo da partida O arqueiro Ficou totalmente na defensiva Apenas tentando Achar um espacinho Agora a vez dele Lá vem o knockdown E não tem jeito Não tem como escapar Ali o ninja tá numa situação Onde não pode cometer Nenhum erro O knockdown do arqueiro É simplesmente implacável Depois com o Shift E O ninja tinha toda a vantagem do mundo Mas acabou indo pro chão Explodido pelo Shift E 2x2 Um round muito decisivo Agora se o ninja leva Nós teremos uma terceira partida Se o ninja perde O New White já se consagra Como vencedor E vai pras quartas de final Mais um knockdown em cima do ninja Acho que não levanta mais O ninja conseguiu puxar o escape Ali depois do Shift E ainda, meu amigo Uma Eu não acredito nisso O ninja conseguiu Utilizar o escape Mas o arqueiro de longe Ali puxou aquele misto Aquela sniper ali de longe Explodiu o restante de HP Que o ninja tinha Ele não conseguiu segurar a onda O arqueiro tava ali A quilômetro de distância Puxou o tiro Explodiu o ninja Meu amigo Olha a distância do ataque dessa classe Não teve jeito Vitória aí do New White De 2x0 Que segue adiante Eliminando o Holy Cross E não se torna a luz A loja com o tempo Foi todas as suas metas Mas o que olevel E já se torna ao maior E oafea E o filme